Como prolongar a vida do seu gato 7. Veja até o final para pegar todas as dicas. Certifique-se de não ter plantas tóxicas para gatos. Existem algumas plantas que trazem benefícios para os gatinhos, mas também existem outras que fazem mal à saúde. É importante que você pesquise sobre esse assunto e que, além das plantas, conheça os alimentos humanos proibidos na dieta de felinos. Mantenha seu gato dentro de casa. Fontes profissionais afirmam que os gatos domésticos têm vidas mais longas e saudáveis do que aqueles que se aventuram nas ruas. Se você deseja prolongar a vida do seu gato, leve em consideração as seguintes informações. Os gatinhos que ficam dentro de casa vivem entre 10 a 15 anos, enquanto os que vivem fora sobrevivem em média entre 2 e 5 anos. Enriqueça o meio ambiente para que seu felino viva feliz. Além de ter um local próprio, limpo e seco para dormir e descansar, seu gato deve ter um enriquecimento ambiental adequado à sua natureza felina. Para isso, existem arranhadores, espaços verticais adequados para a escalada e brinquedos que estimulam o instinto de caça, entre outros pontos. Para que seu gatinho arranhe outras superfícies e deixe seus móveis em paz, forneça a ele um poste de arranhar resistente com pelo menos um metro de altura e que não se mova quando o animal usa. Brinque com seu gato todos os dias. Além de ajudá-lo a se manter em forma, os exercícios e as brincadeiras também previnem o estresse, resultando em um felino feliz e saudável. Isso ocorre porque os gatos precisam realizar seus comportamentos típicos de caça, salto e interação, e a brincadeira permite que eles coloquem em prática seus instintos naturais.